Basicamente é isso que a gente está acostumado e é isso que se estuda hoje, é isso que se conhece praticamente. Sensores e controladores espalhados por aí, pode ter um gateway ou não. Se você tem uma câmera IP na sua casa, ela é uma câmera IP e não está ligada em um gateway device, mas está ligado na rede de comunicação através de um roteador, que não dá para ser um gateway device, só que chamar isso de um gateway device, na realidade é um elemento de rede, o roteador. Então você tem uma câmera ligada diretamente ao elemento de rede, ponto. Você pode ter um rastreador pessoal ou uma isca eletrônica feita baseada em Sigfox, a gente vai falar sobre isso, e ela está ligada diretamente a uma antena da Sigfox e a partir daí ela ganha o mundo, não obrigatoriamente, em cima de um gateway device. Bom, e aí a partir dessa comunicação de rede, depois de você estabelecer, vamos falar antigamente como é que era. Estamos falando do IoT, que é o IoT da área industrial. Os sensorezinhos lá no chão de fábrica, interligados via uma rede cabeada, por meio de um device de conectividade qualquer, em cima de uma rede proprietária ou de uma rede proprietária, vamos supor, dos comandos numéricos que existem no chão de fábrica, e isso ficava muito restrito. Com o passar dos anos, isso ganhou as redes de comunicação e ultrapassou o chão de fábrica e foi parar dentro dos CPDs. E a partir daí, começou a fazer essa programação desses PLCs, desses comandos numéricos, diretamente do CPD, do centro de TI, mas era da fábrica ainda. Praticamente não era ainda de uma grande orientação centralizada. Várias fábricas, por exemplo, uma empresa de alumínio, uma metalúrgica, tivesse várias fábricas espalhadas pelo Brasil, ela tinha controles ainda individualizados, não estava interligado, seus resultados ainda eram passados ou via papel, ou via resultados analíticos após uns 30 dias de resultado, após o trimestre, após o semestre, sei lá. Então ainda era tudo muito offline. Nós estamos falando de um mundo que quer se tornar digital, que quer se conectar, mas baseado em processos analógicos. Isso não está funcionando mais. E haja vista as milhões de conexões que existem hoje no mercado, vou dizer só brasileiro, de M2M e que necessitam urgentemente de um novo approach, um novo ataque das operadoras, para que esse negócio continue sendo viável. Bom, ali na camada 4, nós temos um, no slide, nós temos o software que é, bom, o software para analisar ou para traduzir essa massa de dados, dentro de alguma coisa que ele ache útil, dentro daquele universozinho, ainda tacanho e pequeno, que era esse chão de fábrica. E no fim das contas, você tem uma pequena End Application Service, um serviço de aplicações. Agora nós já estamos aqui falando já em coisas mais diversas, já mais atualizadas, cidades conectadas inteligentes, veículos conectados, mas naquela época ainda era basicamente o CPD. O End Application Service basicamente era um controle simples e puro do chão de fábrica. Agora não, agora isso se tornou, evidentemente, um nicho, não, um mundo de mercado maravilhoso que tem todas essas aplicações aí. Então, vamos lá.